Fala pessoal e hoje a gente vai conhecer mais sobre o site da Diferencial Print, que é um site completo, recheado de produtos e claro, um site muito seguro. E você vai ver como é fácil para você fazer as suas compras, tanto pelo computador ou pelo seu celular. Eu já estou com o site aberto aqui e eu quero que você faça o mesmo. Acesse diferencialprint.com.br. Bom, aqui eu já entrei no nosso site, no site da Diferencial Print e você de cara já tem acesso a tudo que a gente tem por categorias, tá vendo? Vou clicar aqui em sublimação e aproveitar essa oferta da caneca branca para sublimação. Aí ele te dá a opção de comprar 12 unidades, 36 unidades, 180 unidades, o que facilita a sua vida, você não precisa ficar colocando de uma em uma no carrinho, né? Aí ele vai pedir para você digitar o seu CEP. Cliquei em OK. Ele já te dá a disponibilidade e o custo, tá vendo? E aparece o valor para cada uma dessas opções. Vou clicar em comprar para escolher a opção. Aí aqui eu já coloquei no carrinho o meu produto, já tem o subtotal, já tem a entrega, que eu posso escolher aqui. Eu vou colocar rápido, 4 dias. Pronto. E vou fechar o pedido. E aí eu vou cadastrar os meus dados pessoais. Então eu vou colocar nome, sobrenome, CPF, telefone. Tem a opção de receber e-mails com promoções da loja, o que é muito legal para você que trabalha com sublimação. Sempre ficar ligado no que acontece na nossa loja virtual. Vou clicar em ir para entrega. Pronto. Aparecer o meu endereço. Ir para o pagamento. E aí você cai na guia pagamento, que te dá todas as opções de como pagar as suas compras. Por exemplo, você pode pagar através do PagSeguro, através do boleto bancário. Mas fique atento, porque o boleto bancário leva em média 2 dias úteis para fazer a confirmação do seu pagamento. Ou você pode pagar através do cartão de crédito, o que é muito melhor. A confirmação de pagamento, ela é feita na hora. E se, por exemplo, você não tiver limite suficiente para fazer a sua compra usando um único cartão, você pode usar um segundo cartão e finalizar a sua compra no nosso site, que é muito seguro, por sinal. Então, navegue à vontade em diferencialprint.com.br, faça as suas compras, receba no conforto aí da sua casa e ganhe muito dinheiro. Diferencial Print, estampe o seu sucesso e boas compras.